É, Massa Tlaticana, vamos dar uma pincelada em tudo que aconteceu nos últimos dias, principalmente no último dia, no dia de hoje, sobre o Galão da Massa. Nós vamos falar um pouco de Natan e Casares, Ficam ou Sai, nós vamos falar aqui sobre Vitor Luiz, como que está essa coisa sobre Vitor Luiz, nós vamos falar um pouco do Camisa 9, e essa Camisa 9, vai vir ou não vai, Rui Costa? Vamos falar também sobre Jean Luca, se é especulação, se é fake, isso, o que é, se é verdade ou mentira, e vamos falar sobre o bom pastor. Será que teve alguma novidade sobre o pastor? Será que ele fica? Será que ele sai mesmo? E aí, você quer saber tudo sobre isso? Acompanhe o vídeo até o final. Fala aí, Massa Tlaticana, São Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo aqui, já vai aparecer automaticamente aí para vocês. Outra coisa, se inscrevam no canal para ajudar o Webcam a chegar à nova meta aí de 6 mil inscritos. Beleza, pessoal? Forte abraço aí, bora para a vinheta, depois bora para o vídeo. É, vamos começar com o Casares, então, né? Foi perguntado a Rui Costa sobre Casares, sobre a queda da declaração do presidente de Sérgio Sete Cama numa entrevista à Rádio da Massa, lá em dezembro de 2019. O presidente que deixou no ar aí, que iria negociar o Casares, pelo que foi entendido aí, né? Então, vamos ver o que que Rui Costa falou sobre essa pergunta. Ô Rui, no final do ano, o presidente esteve na Rádio da Massa e falou sobre a situação do Casares, que ele achava que o Casares não tinha interesse de estar renovando o contrato com o Atlético, o contrato dele acaba no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Eu queria que você falasse a respeito dessa situação, dessa declaração do presidente no final de dezembro. Bom, o Casares é um dos grandes jogadores do Brasil, talvez na América do Sul, e que é jogador do Galo. A gente tem que considerar isso, valorizar isso, né? Eu acho que ele teve momentos bons, momentos ruins ano passado. Eu estive aqui quase sempre falando dos momentos ruins, né? Mas ele é um jogador que tem uma qualidade técnica, ele tem um vínculo com o clube. Pra que ele saia do Galo, tem que ser uma proposta que seja importante, que justifique a sua saída. E ontem eu vou cometer uma indiscrição aqui, porque eu acho que é isso que o torcedor que eu ouvi também. Ontem, na apresentação, o Dudamel pontuou muito isso, a importância dele, desde que ele esteja compromissado com seus companheiros, e ele falou isso pra vários jogadores. E eu vi um brilho no olhar do Casares que eu não tinha visto ainda, sabe? Então, agora, pode vir uma proposta amanhã que seja extremamente satisfatória pro Galo? Pode. Mas ele tá no grupo, ele vai ter que mostrar pro treinador que ele merece jogar, como todos, e isso ficou muito claro aqui pra vocês ontem, e ficou mais claro ainda lá dentro. Então não dá pra abrir mão do jogador como o Casares. Se o Casares quiser jogar e quiser ser o grande jogador que ele pode ser, ele é um baita de um reforço, né? É, galera, pelo que vocês viram aí, o Casares deve mesmo continuar no Galão da Massa em 2020, mas ele já recebeu aí um puxãozinho de orelha logo no início, né? Pelo que disse aí Rui Costa, das palavras ali de Dudamel, né? Pra ficar aqui, resumindo, pra ficar aqui tem que ter vontade de jogar, e tem que jogar. Se não jogar, adeus, né? Então isso aí foi sobre o Casares. Casares deve permanecer sim, e provavelmente vai ser o camisa 10 do Galão da Massa em 2020, até mesmo pela declaração do Rui Costa falando, né? Jogando aí, falando que é um dos melhores camisas 10 aí do Brasil, né? Ou até da América do Sul, né? Então essa aí, essa foi a parte sobre o Casares. Bora pra próxima. A próxima aí é sobre o Natan, né? E Natan, Natan que no final do ano deu uma arrancada boa aí, foi bem nas últimas partidas do Galo, né? E a torcida também tem a expectativa do Natan ficar. E aí, Rui Costa, será que Natan fica ou Natan sai do Galão da Massa em 2020? O Natan é a mesma coisa. Me lembro que quando nós redomamos o contrato do Natan, fomos muito criticados, né? E o Natan mostrou tudo aquilo que nós sabíamos. Eu acompanho o Natan há muitos anos, né? O Natan foi contratado pelo Chelsea. Isso não é pouca coisa, né? O Chelsea tem um processo de apuração, de avaliação de atletas muito complexo. E ele a todo momento mostra essa identificação com o Galo, né? Ele vai nos jogos com a camisa do Galo e é uma coisa natural, não é fake, não é pra fazer média com torcida. Ele tem essa coisa muito identificada com a torcida. Hoje ele esteve aqui com o pai dele. A gente vem trabalhando há muito tempo pra que ele possa permanecer. Eu acho que as chances são muito boas. Agora, é aquilo que eu sempre digo pra vocês, até estar assinado, carimbado e oficializado, muita coisa pode acontecer. É, galera. Pela expectativa aí do Rui Costa, tem muitas chances aí do Natan ficar pra 2020 no Galão da Massa. Já esteve, assim como diz o Rui Costa, até no CT com seu pai e provavelmente está acertando a sua permanência. Então, Natan deve ficar assim no Atlético em 2020. Bora agora pro próximo assunto. O Rui, o Atlético já oficializou aí quatro reforços. A gente sabe que o clube segue se movimentando. E você acabou de falar aí que o segredo muitas vezes é a alma do negócio. Por isso, vou te perguntar de um jogador que já foi falado até publicamente pelo presidente, que é o Vitor Luiz. A lateral esquerda, a gente sabe que é um objetivo do Atlético nessa janela. O que você puder falar pro torcedor sobre essa negociação. E aproveitando também a situação do centroavante, você puder falar um pouco também desse desafio de buscar um jogador no mercado que o próprio Sérgio também já falou aqui. Eu acho que quando o presidente fala, a gente concorda, né? É de bom juízo. Mas nós continuamos no mercado de forma sigilosa, porque não tem jeito, né? E frustrando vocês como sempre, né? Mas exatamente tentando ser competitivo, porque é incrível. O mercado todo olha muito pros mesmos jogadores. Então, nós vamos contratar mais jogadores? Provavelmente sim. Porque nós entendemos que isso é importante pro clube ter, no início da temporada, talvez o Galo seja o único clube do Brasil que tenha quase que 85% do seu elenco pronto pra temporada. Eu não vejo outros clubes... O Flamengo, sim, né? Porque é uma referência, mas... Muitos clubes estão com dificuldade de contratar, estão perdendo jogadores. E nós temos, me parece que, um perfil muito equilibrado. O próprio Dudamel analisou setor por setor. Agora, nós vamos precisar contratar mais um ou dois jogadores pra poder fechar esse elenco até o início. É, pessoal. Você vê que, sobre o Vitor Luiz, ele se esquivou aí da pergunta e não respondeu, né? Mas, pelo que o Webcam apurou, o Vitor Luiz está sendo pretendido pelo Galo mesmo. Está na fase de negociações. Mas, no meu ponto de vista, pelo que nós estamos vendo aí, ele tem grandes chances de atuar pelo Atlético em 2020. Sobre o Camisa 9, logicamente que ele não ia falar, mesmo se já estiver fechado ou estiver em negociação, pode estar avançada ou não. Ele não vai falar, né? Mas, deixou parecer pra gente aí que 85% do elenco já está montado, já está definido, né? Então, colocou pra gente aí, pelo que a gente viu, de duas contratações. Vamos ver. Por quê? O presidente prometeu duas contratações de peso. Será que essas duas contratações que estão faltando aí, segundo o Rui Costa, pra chegar no nosso Galão da Massa em 2020, são essas duas de peso? Será que o Alain, né, já é uma dessas contratações de peso? Aí a gente não sabe. Mas, a gente, uma certeza a gente tem. Pelo menos mais dois jogadores vão chegar aí pra compor o elenco em 2020. Aqui, o jornal francês falou que o Atlético está interessado no Jean-Luc. Eu quero saber se é verdade. Pô, eu também tô. E o Dudamel falou sobre o perfil, né? Falou que vai ser um perfil de um time mais jovem. Nessa linha, o Ricardo Oliveira está fora dos planos, vai continuar, vai ser emprestado. O que vocês pensam fazer com ele, já que o Atlético vai buscar mais o centroavante? Olha, eu vou fazer minhas as palavras do Dudamel. Ele falou ontem aqui que todo jogador é importante, dependendo do comprometimento dele, do que ele pode trazer pro grupo em termos de experiência. Ninguém discute o que o Ricardo representa num grupo, né? Ele tá aí, ele vai ter que conquistar o seu espaço, reconquistar o seu espaço. Os treinos serão intensos, os treinos serão duros. E eu vejo o Ricardo, o mesmo profissional que eu vi em outras ocasiões, quando eu sonhava em tê-lo no meu trabalhar com ele. Agora, ele vai ter que mostrar o mesmo que o Dylan, o mesmo que o Alan, o mesmo que o Lucas, o mesmo que o Martins, o mesmo que o Jair. A cada ano se renova tudo. Então, não acho que seja uma coisa, assim, definitiva, né? Em relação ao João Lucas, não tem nada, nós não estamos contratados. Esse é um jogador interessantíssimo, mas eu acho que nós estamos caminhando pra ter um meio de campo muito interessante, muito forte, com jogadores que já tínhamos e com os jogadores que estão sendo contratados. E talvez não faça falta o João Lucas. É, galera, e pra fechar aí, falou sobre o João Lucas. Não tem nada, né, segundo o presidente. Eu acho que ele enfatizou demais que não tem nada, né? Até mesmo porque é difícil uma negociação de um jogador que está na Europa pra poder voltar pro Brasil, que custou muito caro, né? Então, o João Lucas provavelmente não vem pro galão da massa. E o pastor Ricardo Oliveira, o nosso bom pastor, vai ficar pra temporada de 2020, né? Pelo que disse aí o Rui Costa. Tem os fatores que dificultaram até uma saída, né, do Ricardo Oliveira. Clubs interessados, mas o alto salário aí foi um entrave aí, né? Clubs oferecendo pagar só a metade do salário. Então, pro Atlético, muitas vezes, não é interessante. Então, provavelmente, o Ricardo Oliveira vai ficar pra temporada 2020. Então, dois camisas nove nós já temos. Mas nós precisamos de um outro camisa nove. De Santo e Ricardo Oliveira só com opções aí pro ataque do Atlético em 2020. Pelo que o Atlético busca aí, é pouco, né? Então, vamos manter a expectativa aí dessas duas últimas contratações, né? Que tomaram que sejam um camisa dez e um camisa nove aí pra compor o elenco do nosso galão da massa, beleza? É, pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Pra você ficar informado sobre tudo que está passando no galão da massa, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo, já vai aparecer automaticamente aí pra vocês, beleza, pessoal? Forte abraço pra todo mundo aí. Aqui é Galo! Clube Atlético Mineiro